Glória a Deus, Jesus está aqui e a glória dele está aqui Aproveite de você sair da sua casa e entrega-se com a glória de Jesus A sua glória de Jesus, e entrega-lhe a glória de Jesus Não vou me tocar mais ou mais, que eu não sei Pode me até tocar mais ou mais, mas isso me entende Não vou me buscar, não vou me beber A sua glória de Jesus, e a glória de Jesus Sete vezes, sete só que nada mais, que só vai Aí você quer cantar A mão de Deus, e a glória de Deus, e a glória de Deus Não vou te dar aqui, eu não sei Estou bem aqui, até que eu estou Estou bom para o Senhor, Deus Amém. 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 Eu não sei mais, mas eu pensei Eu não sei que a minha dor Deixar as mãos do meu Jesus É viver a vida Música